Olá, queridos. O WhatsApp de vocês está super lotado de mensagens, não é verdade? O Instagram, o Twitter, o e-mail, o Facebook, o rádio, a TV, os sites, o jornal, em todos os lugares há um assunto. E esse assunto tomou conta do planeta. E tamanha a importância do assunto, eu comecei a sentir no coração o desejo de vir aqui conversar um pouco com vocês. Não venho como profissional, porque eu não sou um profissional da área. Eu não venho como político, eu não venho como opinador. Mas eu preciso conversar com vocês como alguém que ama, gosta e se dedica a entender a mente humana. E por isso, me dá um tempinho teu, para nós trocarmos algumas ideias. Serei rápido. Em primeiro lugar, o fato. Uma pandemia. O mundo inteiro começa a sentir o ataque de um invisível ser, um vírus. E esse ataque monopoliza a humanidade, muda hábitos, fecha cidades, bloqueia tudo. E está todo mundo tratando desse assunto. O fato é conhecido. Não vamos falar muito sobre ele. Mas é uma verdade. Muito embora alguns achem que é fantasia, que é jogo político. Mas é uma fantasia, um jogo político que mata. Portanto, o fato é este. Quando nós pensamos nesse assunto, temos que pensar nas medidas. Também sobre medidas não vou me dedicar. Vocês sabem tudo. Usar o álcool gel. Vamos nos recolher para as nossas casas. Vamos evitar qualquer toque físico. Vamos dar chance ao vírus morrer. E não dar chance ao vírus se multiplicar. Terceiro aspecto que eu quero conversar com vocês é o que não fazer. Eu tomo a liberdade de sugerir. Não ouça demais. Filtre o que você está ouvindo. Não repasse uma informação sequer sem checar a fonte. Há especialistas dizendo coisas. Há pseudos profissionais dizendo coisas. Há notícias dizendo coisas. Muitas delas com interesses pessoais, políticos ou, sei lá, religiosos por trás. O que não fazer, não ouça demais. Selecione e cheque. Não compartilhe notícias que não são certas, verdadeiras, dignas de crédito. Até as verdadeiras estão contaminadas com alguns interesses. Certos canais de televisão falam de um jeito, outro canal de televisão de outro jeito, sobre a mesma notícia. Mas está contaminada a notícia com interesses ideológicos, econômicos e assim por diante. Portanto, o que não fazer, nada de fake news. Não compartilhe e selecione tudo o que está escutando. O quarto aspecto que eu quero conversar contigo é sobre o que a pandemia está causando. Mobilização, atenção, reuniões, pessoas saindo do trabalho, comércios fechando, instituições deixando de trabalhar. Isso também nós sabemos. Mas eu quero me dedicar especialmente a pensar na ansiedade. Momentos como este produzem ansiedade. E a primeira pergunta que vem à mente sempre é o que é a ansiedade. A ansiedade é um estado de alteração interna nossa diante de um fato. É preciso dizer que todos nós somos ansiosos. Ansiedade é coisa de gente viva. Quem já morreu não tem mais. Mas nós temos. A questão é o tamanho da ansiedade. A pergunta é quem manda em quem. A ansiedade manda em mim ou eu mando na ansiedade. Tenho recebido no consultório, tenho ouvido pessoas na rua, quando eu andava na rua, porque agora estou recolhido. Pessoas cuja ansiedade ficou tão grande que a sua vida natural foi alterada. A sua vida natural deixou de transcorrer com naturalidade. Esta ansiedade, nós temos que ter cuidado com ela. Portanto, a ansiedade é esta alteração natural diante de algo que está por vir ou algo que estamos vivendo. A ansiedade natural é aquele friozinho da barriga. Quem de nós já não teve um friozinho diante de algo importante que está por acontecer? Alguém que vai encontrar a primeira vez uma determinada pessoa por um encontro romântico, sente um friozinho. Aluno que vai fazer prova, sente um friozinho. Alguém que vai fazer um exame de sangue, sente um friozinho. Natural. O nosso sistema de alerta é ligado como se dissesse assim, cuidado, porque não sabemos o que está por acontecer e devemos estar preparados. Normal. Parabéns. Que bom que nós temos isto. Aliás, isto dá um colorido para a vida. Quantos momentos fortes, importantes da minha vida, em que a emoção, a ansiedade veio para colorir, para temperar e também para frear. Porque aí nós ligamos o sistema de alerta e decidimos com um pouco mais de cautela. Porém, há aquilo que nós podemos chamar de ansiedade patológica. A ansiedade patológica é aquela que altera a minha possibilidade de agir naturalmente. A ansiedade patológica é aquela que me tira a capacidade de raciocinar. A ansiedade patológica é aquela que causa tanta alteração que já não sou mais eu que estou pensando, mas a ansiedade está decidindo por mim. Pois este momento do planeta tem dividido quase que a humanidade em dois grupos. Os que estão ansiosos, estão apreensivos, estão atentos, estão tomando decisões cautelosas, estão cuidando de si. O segundo grupo, a ansiedade está tão grande que o seu sistema mental, seu organismo, seu fisiológico está alterado. Quando a ansiedade fica tão grande, nós temos dois tipos de sintomas, os sintomas físicos. Por exemplo, palpitação, arritmia cardíaca, falta de ar, insônia, respiração ofegante, fala acelerada, sensação de tremor e vontade de ruiazunhas, agitação nas pernas, nos braços, tensão muscular, tontura, sensação de desmaio, enjôo, vômitos, irritabilidade, enxaqueca, boca seca, isto podem ser sintomas de uma ansiedade que cresceu muito. Por isso é preciso prestar atenção. Mas também a ansiedade produz sintomas emocionais, psicológicos. Por exemplo, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação que pode perder o controle da situação, desequilíbrio dos pensamentos. Esses são alguns dos sintomas de que, no comportamento, a ansiedade assumiu um tamanho tão grande que está modificando o meu estado. A pergunta que sempre surge é o que fazer com a ansiedade? Como administrar a ansiedade nesses momentos que tem produção alta de ansiedade? 10% da população brasileira vive ansiosa por característica sua, por não conseguir lidar com as suas ansiedades. E a pergunta, então, é como lidar? E aqui algumas dicas. Primeiro, respiração. É interessante que respiração, especialmente os orientais, são especialistas em aprender a lidar com a sua vida administrando a respiração. Quem respira bem, lida diferente. Uma coisa muito interessante, quando nós respiramos profundamente, inspiramos pelo nariz e expiramos pela boca, a nossa frequência cardíaca baixa. Faça um teste. Está ansioso? Respira quatro, cinco, seis vezes profundamente. Uma segunda dica para momentos de ansiedade é olhar ao redor. O que significa olhar ao redor? Dá uma olhada. Tudo é problema? Todas as coisas estão no chão? Ou há uma área da vida? Há uma coisa na nossa mente chamada catastrofização. Quando nós não estamos bem, a catastrofização faz com que entendamos que tudo está errado. E não é. Há algo errado. Nosso momento, por exemplo, no Brasil, há algo que até nem chegou. Portanto, eu não preciso alterar o meu sistema, o meu funcionamento, porque algo está ao meu redor. Há um monte de coisas funcionando muito bem e eu preciso lembrar disto. Uma outra dica interessante é fazer perguntas. Quem sabe fazer perguntas alivia a ansiedade. Perguntas para si mesmo. Pergunta. Eu estou doente? Sim ou não? Se a resposta é não, ok. Por que eu me preocupo? Aliás, os orientais têm uma expressão interessante. Se o teu problema tem cura, por que te preocupas? Se o teu problema não tem cura, por que não te preocupas? Portanto, fazer perguntas. Eu estou doente? Sim ou não? Não? Ok. Sim. O que eu estou fazendo com isso? Estou tratando? Tomando as medidas? Por exemplo, se um sintoma da gripe chegar até a ti, a tua casa, alguém da tua família, o que fazer? Faz uma pergunta. Já o que eu ouvi? Primeiro fica em casa, aguarda os sintomas, caso os sintomas fiquem crescendo, busca orientação médica e assim por diante. Faz perguntas. Ao meu redor, muitas pessoas estão doentes? Há risco de morte? Como é que estão as coisas? Eu já tive situações piores que esta? Já tive situações menores? Perguntas. É uma dica fantástica. Uma outra dica é o exercício físico. Nós não temos condições de ir para a academia nesses dias, mas podemos caminhar, podemos fazer algum movimento rápido, podemos pegar uma cadeira, podemos pegar algum objeto da casa, fazer com que o nosso organismo se movimente, fazer com que o nosso organismo se mexa, que ele saia da monotonia, da rotina, do pensamento triste. Tente fazer alguma coisa. Tem alguma coisa na casa que dá para pegar algo aqui, um quilo de arroz, um quilo de arroz e caminha, faz movimento, vai na internet, tem um monte de dicas interessantes. Outra dica para lidar com a ansiedade é usar a criatividade. Não fica parado, não fica sentado no lugar. Arruma um armário. As mulheres sabem fazer isso muito bem, mas até os homens deveriam criar a habilidade de arrumar os seus armários. Invente algo que nunca tinha feito antes. escreva algo, lê. Eu sei que grande parte da população não gosta muito de ler, mas deve ter lá na estante um livrinho que há anos está lá. Quem sabe aquele livro tem alguma coisa que pode ser útil para a tua vida. E um trabalho manual. Por que não? Há tantas coisas bonitas que podem ser feitas. É uma pintura, é um quadro, é algo com madeira, algo com papel, não sei, cria, cria alguma coisa para que na ocupação mental a ansiedade não tenha prioridade na vida. Uma outra dica, faz visitas. Mas como fazer visitas se estamos dentro de casa? Faz visitas virtuais. Hoje é tão fácil. Pega lá o teu smartphone, liga para alguém com a câmera, bate papo. Bate papo, faz uma visita virtual. Hoje é muito fácil fazer visitas virtuais. E finalmente, lazer virtual. Já viu o que temos de alternativa dentro de casa hoje? O Netflix, sem fazer comercial para eles, que já são ricos que chega, tem milhões de filmes. YouTube tem tudo o que nós quisermos. Quer aprender a fazer bolo de chocolate? YouTube ensina. Quer fazer um furo na parede? YouTube ensina. Quer fazer uma viagem pelo mundo? YouTube faz contigo. Usa os recursos virtuais. Todas essas dicas são pequenas coisas que podem tirar o nosso foco daquele medo, daquele imaginário, daquele catastrófico, para vivermos bem. Concluindo essa nossa conversa, eu quero lembrar de que, de fato, o momento que nós estamos vivendo é chato, é preocupante. Mas tudo quanto está sendo feito, tudo o que está sendo feito é para que nós não tenhamos um grande problema, para que muitas pessoas não adoeçam, para que muitas pessoas não morram. Então, por isso, precisamos levar a sério esse tempo de recolhimento. Aproveita esse momento. E paciência. Mais do que nunca, hoje, é preciso paciência. Mas antes de me despedir, fé. Deus, que cria todas as coisas, ele não cria uma pandemia, mas ele não nos abandona dentro da pandemia. Ele está ao nosso dispor, com a sua mão estendida, nos dizendo, segura aqui, que a coisa fica mais fácil. Vamos lá.